E vamos com as manchetes policiais de hoje, hein Marcelo? Joga duro aí. Secretaria de Segurança Pública, mudanças de secretário. Sai João e entra João daqui a pouco, não é? E a superintendente, diretora-geral da polícia, Catarina Feitosa. Assalto à mercearia no Augusto Franco. Polícia já identificou os elementos que assaltaram hoje de manhã, não foi? Os caras amanhã chudia já assaltando, pô. Não tem que ver. Vão, acorda-se para trabalhar já, certo? A mãe, bora, vai assaltar. Vai logo. Dois adolescentes de 17 anos de idade foram apreendidos por assalto na cidade de Lagarto. Adolescente também apreendido por tráfico de drogas na Taixoca de Fora. Também preso, não é? Geodson de Melo Araújo, 33 anos de idade, depois de mandar ser expedido por homicídio. Também preso por tentativa de homicídio lá em Santana de São Francisco. Três elementos foram presos por assalto e porte legal de arma na cidade de Lagarto. Essas e outras notícias a partir de agora, não é? Parem de comer, que vocês estão comendo demais. Não é? Estão engordando, depois vão lá para os médicos para engordar, para cortar o estômago lá, para reduzir, né? Então é melhor não comer. Come pouco, né, Torro? O povo come demais. Como é alface, né? Não é? Verdura. O nego bate uma lapa de uma feijoada e eu vou nessa churrascaria e eu fico impressionado. Eu fico impressionado como o povo come. No ar, tolerância zero. Zero para a comida. Vagar. Na tela.